Música Caio Castro aqui, estou muito feliz com essa live e o resultado está incrível Foram semanas de planejamento, a gente trouxe hoje a noite do Oscar Que prazer, que orgulho estar aqui participando dessa festa de solidariedade Me desconcento, perco o foco Me tremo todo quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero E ainda me abraça E assim não me faz mal não O noite e o dia se completam O nosso amor e ódio eterno O único representante do funk nessa live Baile do Mário começando Esse é o baile do Mário O canal sertanejeiro, quem diria né Chacalacabombu, chacalacabombu Vai vai bumbu, chacalacabombu Chacalacabombu, chacalacabombu É bom demais fazer o bem A gente faz o bem para outras pessoas E o bem vai para a gente Para não pensar em você Para te desligar de mim Para mim foi uma experiência muito legal A gente preferiu fazer dias e dias de montagem para não ter aglomeração A gente tem que trabalhar com uma equipe reduzidíssima A gente vai ajudar muita gente com certeza Estou muito feliz, muito lisonjeado pelo convite da Multicine Para eles confiarem no meu trabalho mais uma vez E eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas Por essa festa de solidariedade Muito obrigado pelo convite Fico muito feliz de ter participado Agradecer a Multicine Hoje em dia é Mário Pires, Baile do Mário Participou dessa live maravilhosa Valeu Multicine Cinemas Ó o game até pra gente Tamo junto Muitíssimo obrigado Um beijo E olha aqui o que eu ganhei Obrigado pela lembrança Vou guardar com muito carinho Obrigado Multicine Baile do Mário Tamo junto Stay